No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Pessoal do Facebook, boa tarde, estamos aguardando a TV Guarulhos, já já, vamos entrar ao vivo também pela TV Guarulhos. Conosco já no estúdio aqui o ex-vereador Gualdomiro Ramos, boa tarde Ramos. Boa tarde Pedro, boa tarde Rodrigo, boa tarde telespectadores do canal do programa Radar de Notícias. É a primeira vez que estamos aqui no programa pela TV Guarulhos. Obrigado Pedrinho pelo convite. Estamos no Facebook, tudo bem Rodrigo? Tudo bem Pedro, Valdomiro, não se assona sempre esse microfone aqui, é um teste, faz uma coisinha do hoje. Estou mandando teste com o Rodrigo. Microfone da era do rádio, né? Está tudo ok aí produção? Não, estou falando de som. Som sim. Só o sinal que está faltando ainda. Nós estamos aguardando a TV Guarulhos liberar o sinal. Vai já já, vai cortar com o Guarulhos Ramos no Facebook e o áudio está bom, né? Ok. Está bom. Pessoal do Facebook, por favor, compartilhem a transmissão ao vivo, a live e participem do programa. Nós temos o WhatsApp 99507-6900. Mande sua pergunta, sua reclamação, sua sugestão, né? Vamos falar sobre vários assuntos hoje, hein? Vários e vários assuntos. Falta de água. Falta de água, problemas na saúde. Problemas na saúde. Atendimento. Aliás, é usuários do P.A. Maria Dias, P.A. Paraíso e o P.A. São João aí. Pode mandar suas reclamações para cá. Vamos falar sobre o vice-prefeito Zeytune. Mais uma vez, veio a tona. Veio uma carga, né? Em cima do secretário Peterson da Fazenda. O homem está municiário, hein? Nada ainda, hein, produção da TV Guarulhos? O Zeytune está disposto a fazer barulho na cidade. Como é que é, Maldomiro? Não sei, eu ouvi falar aí um monte de comentários, já estão apelidando até o Alexandre de Jovino Zeytune. Pessoal, o povo é muito criativo, né? Só falta barraca. Só falta barraca. Apesar de que barraca ele ainda está fazendo. Mas ele tem um apelido de infância, diz que ele gosta muito, que é pico. Pico. Esse apelido é antigo. Cá entra em nós, né? Aquela entrada na coletiva do Gucci foi coisa de novela, né? Entrou para a história de obra. Entrou para a história de obra. Eu estava lá, filmando. Causou. Causou. Estão falando que ele está querendo destaque para 2018. Com certeza. Testou o coração de... Ele já foi candidato a vereador, né? Não conseguiu. É, já foi candidato a vereador e tal. E agora se elegeu o vice-prefeito. Foi candidato a presidente da Associação Comercial e também não conseguiu. Também não conseguiu. Capaz. Mas eu acho que ele tem todo o direito de ser candidato, né? E disputar as eleições. E o eleitorado vai decidir, né? Embora cada eleição é uma eleição, né? Cada eleição é uma eleição. Eu me lembro do saudoso Neftales. Em 94 ele não teve nem 10 mil votos. Lembra disso? Lembro. O deputado, Satovão. Aí vem em 96 e explodiu de voto. Mas é, né? O coração é... É. Cada eleição é uma eleição. Mas você falou no nome agora, Pedro, que a gente tem muita saudade. Acho que ele virou o final. Para mim, junto com o Valdomiro Pompeu, foi um dos grandes prefeitos que a cidade já teve. Vamos lá para a TV Guarulhos. Boa tarde, telespectadores da TV Guarulhos. 17 horas e 3 minutos. Começa agora mais uma edição. Vez pertina especial do Radar de Notícias. Hoje, segunda-feira, 13 de novembro de 2017. Participe em 99507-6900. Nós já estávamos falando aqui informalmente com o Valdomiro Ramos. Tudo bem, Valdomiro? Tudo bem, Pedrinho? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde aos telespectadores do programa Radar de Notícias. Obrigado mais uma vez pelo convite por poder participar desse programa que é líder de audiência, Rodrigo. Está meio você com esse microfone agora, tranquilo. Os telespectadores não se assustam com esse microfone aqui, que é muito melhor. É de ouro do rádio. É um teste que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas vocês sabem que não é o tamanho que importa. É o que me causa. Estou ficando até vermelho. Ah, eu também agora. Tira o microfone. Vamos mudar. Você está um pequeno entusiasmado. Ah, já vai. Bom, vamos falar sobre vários assuntos hoje com o Valdomiro Ramos. Valdomiro Ramos, ex-vereador. Quantos mandatos, Valdomiro Ramos? Cinco mandatos. Cinco mandatos. E até hoje o mais votado nominalmente em Guarulhos. É verdade. 14.462 votos em 1996. Até hoje ninguém ultrapassou. Quem sabe daqui um pouco, né? E num momento que não se tinha rede social nem nada. Não, era na sola de sapato mesmo. Pode ter certeza em muito trabalho. Não, tinha um agravante. Ele participava toda quarta-feira do Radar de Notícias. Ah, o X a questão está aqui. Não, eu lembro. Quando eu fui secretário de serviços públicos. Super secretário. O super secretário por conta do Pedro. Mas a gente trabalhou muito, hein, Pedro? Então, toda quarta-feira nós estávamos aqui no programa Radar de Notícias. E era por determinação do prefeito Vicente. E a coisa acontecia, hein, Pedro? E você inventou um bordão na época, Rodrigo? Ele chegava assim, se alguém reclamava da saúde, falava, eu vou dar um puxão da secretária de saúde no outro dia. Puxão de orelha, puxão de orelha. Não, porque o prefeito também, ele dava muita liberdade para que a gente achasse desta forma, né? Tanto que quando criamos o mutirão de trabalho, que foi uma das grandes marcas do governo Vicentino Papoto, e era liderado pela Secretaria de Serviços Públicos, eu tinha a carta branca do prefeito Vicentino Papoto para coordenar todas as secretarias para a gente atender a população, né? E é isso que eu vejo que está faltando hoje, né, Pedro? Não tem um grande timoneiro para poder ir a uma sincronia, porque as secretarias, cada um tem o seu feudo. Não, gente, a administração é uma só, precisa se unir e trabalhar para o bem comum da cidade, do governo, porque a população merece uma melhor qualidade de vida. E você fazia aquela operação catabagulho, né, que era um sucesso. Não, era tudo, né, Pedro? Além de você fazer a limpeza no bairro, você tinha o tapa-buracos, pintura de guia, retirada de entulhos, toda a limpeza, limpeza de placa de sinalização, eles eram um serviço muito grande, envolvia a Proguaru, a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Saúde, né, porque detectava pocos, inclusive, de mosquitos e tal. Então, era um trabalho muito bonito, um trabalho que deu certo, graças a Deus. Pois é, então quase 15 mil votos... É voto, hein? Tá certo, tem gente hoje em dia que fala que é o mais jovem e o mais votado, né? É, tá o mais, tem de todos os seguintes. Bom, vamos ouvir o Ramo, vamos falar... Ô, pessoal da produção, o som tá tudo ok? Tudo ok? Deu certo o microfone do Rodrigo? Então, vamos lá. Vamos fazer aquele esquema, então? Vamos fazer aquele esquema? Então, a Carla vai participar conosco aqui, ela vai ficar passando pra nós as perguntas, as sugestões da população, tá certo? Isso é importante. Então, produção, vamos fazer um intervalo rapidíssimo e voltamos ao vivo pelo Facebook e pela TV Guarulhos. É questão de um minuto, tá ok? Agora sim, 17 horas e 9 minutos, 17 horas e 9 minutos, novo cenário aqui no Radar de Notícias. Boa tarde, Carla Ramaciotti. Boa tarde, Pedro Notário, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, professor Valdomira. Ô, professor Valdomira. Boa tarde a todos, professor. Virou moda isso. Ela já falou três bom dias aqui, hein? Bom dia. O pessoal foi chegando aqui no estúdio e eu falando bom dia, bom dia. Bom, a Carla Ramaciotti vai ser a nossa colega digital aqui na bancada. Ela tá de olho no WhatsApp e no Facebook, certo? Então, qualquer comentário aí, qualquer pergunta. Por enquanto, bastante elogio. Bastante elogio. Ó, o Gilmar Loredo aqui, boa tarde a todos. Quero deixar um forte abraço a este amigo e cidadão Valdomiro, homem de respeito e muito entendedor da política de Guarulhos. Obrigado, obrigado, Gilmar. Eu quero aproveitar, se você permitir, agradecer a todos os comentários elogiosos que nós tivemos na página do Facebook. É verdade. E eu espero poder retribuir a todos esses elogios, né? Tá ok. Bom, nosso WhatsApp é 99507-6900. Por favor, amigos do Facebook, compartilhem a transmissão ao vivo, a live. Valdomiro Ramos, uma pergunta clássica. O que você está achando dessa briga, desse rompimento do vice-zeitúnico e do prefeito Butch? É uma situação normal, né? A gente falava logo no início da atual administração que tinha uma fase, Edu, de lua de mel, né? E essa lua de mel vale tanto da população com o prefeito como do vice-prefeito com o prefeito. Aí tem um jornalista que chegou no início, o co-prefeito. Eu queria saber se ele anda chamando de co-prefeito o atual vice-prefeito. Já mudou? Já mudou para o concordo. O cargo de vice-prefeito, telespectadores, é um cargo de expectativa. Muita expectativa. Ele só assume a prefeitura na vacância do cargo do prefeito. Então, o vice-prefeito sempre fica nessa expectativa de um dia assumir. Agora, o que eu estou vendo atualmente, hoje, inclusive, você pega a manchete da Folha Metropolitana, está lá que o secretário da Fazenda vai processar o vice-prefeito. Numa história meio complexa, envolvendo a junta de recursos fiscais, envolvendo uma decisão do secretário de isenção de IPTU, de um ex-secretário municipal, da ordem de um milhão de reais, é o que falam. Muito bem. A decisão foi correta ou não foi? O vice-prefeito Alexandre Zeytune, que já andam chamando de Jovino Zeytune, será que ele tem razão no que ele fez lá a representação ao Ministério Público? Isso aí é só a justiça que vai demonstrar. Mas ele fez uma representação. No MP? No MP. Eu pensei que era só o prefeito. É, não, inclusive... Não foi só na controladoria? Não, ele disse que fez a UMP. Não, só na controladoria. Inclusive, eu vi na página dele do Facebook. É interessante que no dia que ele deu a coletia, foi numa sexta-feira, ele falou mesmo que já tinha encaminhado a UMP esse material, só que depois ele meio que deu uma fugida. Olha, eu só vi na controladoria. Não, ele falou a UMP e eu ouvi claro. No momento, sim. Pedro, o secretário de Finanças, ele é a última autoridade na junta de recursos fiscais. Quando a junta não resolve, cabe recurso ao secretário de Finanças. Muito bem. Agora, este assunto é muito polêmico e vai dar muito pano pra manga ainda. Mas agora, hoje, já aconteceu um outro. Já. Né? O vice Alexandre Ezeituny já ataca uma confissão de dívida da Agende com a prefeitura de Guarulhos. Ora, a Agende foi a grande prestadora de serviços para a Secretaria da Educação através da contratação daquela famosa empresa Cividas. Cividas. Não é uma empresa, é uma ONG. Prestava serviço pra quem? Pra Secretaria da Educação nos CELS. Meu querido vice-prefeito Alexandre Ezeituny, vem explicar um pouquinho pra nós aqui. Por que o senhor ficou lá nove meses e não fez um levantamento a respeito das denúncias que teve a respeito dessa ONG chamada Cividas, que originou essa situação entre a Agende e a prefeitura? Precisa explicar. Ou então, esses nove meses que o senhor ficou na Secretaria da Educação, aliás, o senhor era o subsecretário, tudo que o senhor viu lá tá bonitinho, tá tudo em ordem? Porque queiram ou não, da forma que o senhor está agindo e tem demonstrado como cuidou da Secretaria da Educação, o senhor passou um atestado pra administração do PT, do ex-secretário Moacir de Souza, da ex-administração do Almeida. O senhor fala, ah, mas eu fiz. Mas cadê? Nós queremos ouvir. não se fizeram auditoria na educação, não fizeram auditoria na saúde, não fizeram auditoria na Proguaru, aliás, não fizeram auditoria na administração. A gente ouve falar, Pedro, Rodrigo e telespectadores, de que, ah, nós assumimos um município falido, uma administração falida. O atual prefeito foi vereador por oito anos, dois mandatos, aliás, teve um período que ele perdeu, né, o mandato, por ter mandado de partido. Mas, mesmo assim, são sete anos e oito meses. Ele tinha pleno conhecimento da situação que ele ia assumir. Deu pra ter preparado antes um plano de ação. Agora, assumiu um orçamento do município elaborado pelo PT, pela administração anterior. Se a gente pegar o orçamento que ele mandou à Câmara e que hoje está em audiências públicas que estão sendo discutidos, é tudo igual, Pedro. Não mudou nada. Muito pelo contrário, você pega na área da saúde, reduziu o valor de investimento na saúde. Reduziu? Reduziu. O que está previsto para se gastar em 2018 é um pouco menos do que vai se gastar em 2017. Diga-se de passagem, a Constituição Federal diz que o município tem que gastar no mínimo 15% do que era enraicada na educação. O município de Guarulhos gasta muito... Na saúde. 25% na educação. É. 25% 15% na saúde. É pouco, né? 15%. Guarulhos gasta quase 25%. E pode gastar 30%, pode gastar 40%, pode gastar 50%, que não vai atender a todas as necessidades do município. Porque a partir do momento que quanto melhor você atende, mais aumenta a tua clientela, mais aumenta os usuários do sistema. Guarulhos, nós sabemos que hoje é um dos municípios que tem o maior número de favelas neste país. Parece que é o quarto ou quinto município, se não me falha a memória. 300 comunidades. É. É um número muito grande. E vocês percebam que é um número que usa todos os equipamentos públicos. Agora, não contribui com nada. Né? Então, a contribuição que o município tem, principalmente da receita tributária municipal, que é o ISS, o IPTU e o ITBI, que são fontes de arrecadação municipal, que o município administra, não tem interferência do Estado nem do governo federal, são recursos que têm que ser muito bem tratados. Inclusive, para arrecadar e também para gastar. Tá? Então, vai trabalhar com o orçamento agora para 2018, que foi a atual administração que elaborou. Mas, a gente vai ver que muitas secretarias ainda vão dizer poxa, eu só tenho dinheiro para pagar pessoal e encargos. Como se falava antes da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Esportes, não é verdade? Vamos ver como é que fica daqui para frente. Fala, Rodrigo. Não, eu queria voltar um pouquinho lá atrás quando você falou que está faltando sincronia entre as secretarias e você falou que lá atrás do seu tempo isso não acontecia. E uma das promessas do governo Gutt, Pedro, você se lembra, exatamente trabalha em conjunto. Então, falta um capitão do time que bota a bola no chão e fala, agora é comigo. É a Secretaria de Governo. Que deve ser. Rodrigo, não quero aqui falar nomes, o secretário de governo atual é um menino muito esforçado, muito trabalhador, tem pouca experiência em administração pública, tem, mas tem muito boa vontade. Pouca? Não tem nenhuma. É, não tem, mas tem um conhecimento na área empresarial. Ele não tem conhecimento na área da administração pública. Está adquirindo no trabalho alguma coisa. Nada contra o Carlos Soler, mas nada estranheza, não foi nem assessor de vereador. O Pedro, só me permite, lá no interior de mim nós temos um ditário quando se fala que a pessoa tem boa vontade que nós queremos falar que ela não tem capacidade. Resumindo. É mais uma, nessa linha. Os meninos são uma hora. Olha, é bem por ali também algumas coisas, porque outro dia eu vejo na página do Pedro Notaro, até eu fiz um comentário e o pessoal veio aí dando uma batidinha, quando o Pedro, no dia de finados, um dia antes de finados, o Pedro chega e diz assim, o secretário de transportes, de trânsito e transportes do município, não preparou nenhuma ação para o dia de finados. Ele colocou o cavaleiro de manhã e recolheu a tarde. Precisou o prefeito no final da tarde determinar uma coisa que é corriqueira, que é normal da secretaria, que ele chama agora de STT. Olha, mas também o cara não mora nem em Guarulhos, não que isso seja algum pecado, não é pecado, desde que ele tenha competência e tenha vontade de fazer a coisa, o mínimo, o mínimo, eu não sei, não é daqui. O estresse não é daqui. Mas é daqui deve estar morando agora para facilitar o trabalho dele. Não preparou nem para o trânsito. Porque se ele morar em outra cidade, dependendo do horário que ele tiver que chegar, ele vai ter problema. Ele conhece o trânsito. E a gente já fica ouvindo, né, que o prefeito não está muito satisfeito com o trabalho do atual secretário. É verdade, ele está correndo esse rumo. Ele está correndo um orgulho aí. então boa parte da equipe do prefeito, do atual prefeito, já foi alterada. Já é uma diretora, sexta-feira. É, já foi alterada. Isso porque precisa de ter realmente um pouco de qualificação, um pouco de experiência para cuidar de uma administração pública de uma cidade do porte, do tamanho de Guarulhos. Está certo? Longe de qualquer comentário, qualquer crítica, eu acho que está todo mundo imbuído da boa vontade. Só que a população de Guarulhos optou por uma mudança e essa mudança não acontece a curto prazo. Em várias entrevistas que eu concedi antes da eleição, eu fui bem claro que o próximo prefeito, ele iria passar de dois a três anos até ajustando e acertando a casa para poder fazer alguma coisa no final do terceiro ano e no quarto ano do seu mandato. Agora, o que a gente percebe é que nesse primeiro ano não estão fazendo nada para acertar a casa também. Espero que aconteça. Aconteceu por uma decisão judicial, né? Os comissionados que foram afastados. E não foram pagos. Aí, eu já disse isso a você em uma outra entrevista, se eu estivesse no lugar do atual prefeito, eu também não pagaria. Não pagaria? Não, porque os cargos foram considerados ilegais, irregulares por uma decisão judicial. É só o judiciário que tem que determinar se vai pagar ou se não vai pagar esses direitos. Mas o trabalhador não tem culpa. O trabalhador não tem culpa. Quem tem culpa é quem nomeou. Então, agora, quem nomeou vai responder processo por improbidade administrativa? Vai. Por ter nomeado e por ter pago. Se o atual prefeito também fizer o pagamento, ele entra na mesma situação. passou. Espera aí, vamos pedir uma parte de cá, alguma, um comentário. Bastante elogio, sendo bem coerente. O Leandro Dourado, o Rodrigo Cunha, quer saber o que o senhor acha do futuro do PTB Guarulhos? E vem a conversa. Vem a conversa. Dá um pouco de assunto. Espera aí, que o ex-vereador Wagner Freitas tripudiou essa semana que o Campos Machado deu a presidência de novo para o Wagner Freitas, mesmo contra a vontade do Valdomiro Ramos. Pedro e telespectadores do programa Radar de Notícias. Você sabe que eu me ausentei por 30 e poucos dias, né? Fiz uma viagem, uma viagem que eu tinha um sonho muito grande de conhecer algumas cidades e, infelizmente, nessa viagem eu pude fazer. O deputado estadual Campos Machado, que é presidente estadual do PTB e secretário-geral nacional, veio a Guarulhos e fez uma reunião com os vereadores e com todos os suplentes de vereador do PTB. Quase 30 mil votos ali na mesa. E o deputado Campos Machado, então, acertando com os vereadores e com os suplentes, que são os grandes líderes do partido hoje na cidade, resolveram fazer uma comissão provisória. Provisória. Comissão provisória nova, né? E o deputado Campos Machado deu a palavra para o grupo e o grupo escolheu o Leandro Dourado como candidato à presidência dessa provisória. Essa provisória foi entregue ao deputado Campos Machado. O deputado Campos Machado disse ao Leandro que iria ouvir o atual presidente e, por uma surpresa, agora, na semana passada, nós vamos ter uma reunião da executiva, isso será tratado na reunião da executiva, foi indicada uma provisória com prazo determinado de 120 dias, de 120 dias, né? E o ex-vereador continua como presidente do partido. Não existe nenhum vereador nessa comissão provisória, nenhum vereador do PTB, não existe nenhum suplente na provisória, então, isso ficou uma situação muito chata, o pessoal, inclusive, chegou a discutir até com o deputado Campos Machado porque ele veio aqui e deu a palavra pra esse grupo de que iria mudar a provisória. Mas nós estamos aguardando também a eleição do novo diretório, os filiados vão decidir. Então o Wagner Freitas corre o risco de cair do cavalo? Não sei, isso quem vai decidir é o executivo estadual do partido. Vou ter tomado o chapéu. O prazo dessa comissão provisória é de 120 dias. Mas, o Rodrigo, vai continuar com o chapéu. Só queria... Eu só sinto, Rodrigo, sabe por quê? Porque a situação criou uma certa instabilidade no partido e muitas pessoas já pediram a sua desfiliação e corre o risco do partido ficar amigo aqui no município de Guarulhos. Um município poderoso. O pessoal, queria, em primeiro lugar, apontar que, se não me engano, a diretora que caiu do STT é Maria Lúcia, né? Que caiu na última sexta-feira. É, caiu e era ligada ao americano. Isso, parece que ela... Então o secretário deu o voto. E o secretário é de junto. É ligado ao americano? É. Todo mundo sabe. Tiziano. Trabalhador. Trabalhador, Tiziano. Você precisa cuidar um pouquinho. Aponta para o secretário que deve ser feito, Tiziano. Tem coisas para ser... Não tem ninguém para puxar a orelha, não. Fica tranquilo. Agora, trouxeram mais um de fora, né? Qual? O novo diretor é de fora. Da STT? É, o novo diretor é de fora. Não é de Guarulhos, não. Eu acho que eles já trazem o pacote, compra atrás do secretário, compra o GPS. Vamos lá. Tudo em casa. Vamos lá. Nós temos tido muitos problemas nos últimos meses aqui com relação à questão do SAAI ali. Muitas reclamações, principalmente com questão, com problema da distribuição de água. O SAAI virou meio que um tatu barulhense. O SAAI fazendo um monte de buraco por aí. Aliás, eu tenho novidade sobre o tapa buraco. Isso daqui é o que eu falo. Vamos lá. É, que bom. Aqui, ó. E hoje, exatamente, exatamente o que eu ia falar. SAAI reajuste da tarifa de água, congela reajuste da tarifa de água para 2018. Eu li a reportagem, ele fala que não vai ter aumento em 2017, e você está pensando em tentar não ter reajuste em 2018. Eu queria chegar aí, Valdomeiro. Se não tiver aumento em 2018, a prefeitura tem condições de arcar com a curta que ela fez, com a SAAI, de fazer pagar dinheiro? Primeiro, não é a prefeitura. É o SAAI. É o SAAI. Eu acho que, da forma que estão cuidando do SAAI, a coisa está ficando um pouco difícil para honrar os compromissos que foram assumidos com a Sabesp. Está tendo uma facilidade política e tudo mais, mas eu acho que daqui um pouquinho, se não cumprir, vai ficar difícil. Por exemplo, não é segredo para ninguém que tem duas contas no mesmo mês. Os valores são valores bem abaixo do que tradicionalmente vinha acontecendo. E, de repente, vem um valor muito acima do que acontecia. Então, você percebe que não está tendo uma frequência na leitura. Na leitura. Muito bem. Aí, o pessoal começa a falar. Ah, mas afastaram o A, afastaram o B. Não, mas toda a estrutura que administra o SAAI ainda é ligada ao PT. Eu não quero acreditar nisso. Mas o que a gente está vendo é que tem um entrave e o SAAI, pelo que tudo indica, não deve estar fazendo a coisa, a lição de casa, como se devia. Ah, vou congelar. Ótimo. Eu acho que, politicamente, isso funciona bem. Sim, foi bom até quando o superintendente do SAAI foi lá na audiência pública fazer esta afirmação. Ele fez uma jogada para a torcida. Agora ia até acontecer, eu não sei. Na campanha, Pedro, já no segundo turno, eu fiz um certo comentário, numa vez que o atual prefeito Guti publicou que iria congelar o IPTU. Sim. Eu disse a ele, Guti, isso não se faz, não é possível, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal ainda cobra. Teve um prefeito aqui em Guarulhos que deixou sem reajustar o IPTU durante quatro anos. E quando o aumento veio, veio numa porrada só. Teve gente que pegou 700, 800% de aumento. A planta genérica de valores, o valor venal, corrigiu muito, a coisa foi complicada. Então precisa tomar cuidado com isso. Agora, congela o valor da tarifa, será que a Sabesp também vai congelar o valor da tarifa, da água que ela repassa para o município de Guarulhos? Não, não, não. Existe um equilíbrio, né? Porque Guarulhos produz muito pouco de água que distribui para a população. A boa parte vem da Sabesp. Então se a Sabesp vai fazer alguma facilidade para o município de Guarulhos... Vamos lá, vou pedir uma parte aqui. O jornalista Zanon, assessor do SAI, está dizendo o seguinte. O Caroni não falou nunca que vai congelar as tarifas em 2018. Ele falou que até o fim de 2017, o repórter comeu bola, o Eurico Cruz. Bem que eu achei estranho. Achei estranho essa afirmação. Até 2018, tudo bem, é depois de amanhã. Depois de amanhã, exatamente. Mas uma conta, praticamente. Obrigado, assessor de imprensa do SAI, por estar nos acompanhando. É, Zanon, olha, você vem de encontro com aquilo que nós estamos falando aqui, né? Não dá para acreditar num negócio desse. Porque senão vai inviabilizar o SAI, com certeza. Valda Minha, uma pergunta bem objetiva. O SAI é viável ou é melhor passar para a Sabesp? Olha, Pedro, você sabe o que eu passei em função de um determinado momento que a gente gostaria de terceirizar o SAI. Teve um ex-prefeito que, inclusive, chutou a porta do meu carro porque a gente era favorável a que o SAI fosse privatizado, né? E depois a dívida foi crescendo, foi crescendo de tal forma que hoje está num imbróglio. Eu acho que o SAI, da forma em que está, ele não tem condição de honrar o compromisso que assumiu com a Sabesp. Por enquanto está num namoro ainda, nova administração, novo partido, o vice-governador é do mesmo partido do prefeito, então está acomodando a coisa politicamente. Mas vai chegar uma hora que essa porca vai ter que ser apertada, né? E aí a coisa é complicada. E lá no SAI precisa ser administrado de uma outra forma. Se não, vai cair no colo da Sabesp com uma tranquilidade muito grande. Só hoje eu vi uma reportagem de Teresina, no Piauí. Há uma disputa judicial pela privatização do serviço de água e esgoto de Teresina. Olha só. O prefeito quer privatizar. Não, o prefeito abriu uma licitação para privatizar. Duas grandes empresas surgiram. Olha só como é que é o... Pedro, quanto você acha que vai custar para tratar o esgoto de Guarulhos? Bilhões. Guarulhos é uma das principais cidades responsáveis pela poluição do Tietê. Não trata o seu esgoto. Muito foi falado, muito foi festejado. Até propagandas na rede Globo de televisão a respeito do tratamento de esgoto. Mas ninguém trata. Você viu que o assunto parou, ninguém fala mais nada. Não fala do tratamento de esgoto, não fala da captação de água, não fala de solução da Sabesp. Então tem muito assunto aí. Eu acho que a Câmara Municipal, principalmente os vereadores do PT, estão esperando um pouquinho mais de passado da atual administração do SAAI e do município para poder começar a fazer alguma brincadeira. Bom, o Caroni disse também que vai mandar o parcelamento para a Câmara. O Caroni, alguma coisa a registrar aí? Não, o Marinho Júnior, ele mandou um abraço para o Valdomiro, meu padrinho, disse o Valdomiro Ramos. Teus amigos estão ligados. Se não perdeu uma grande oportunidade de ter concorrido a prefeitos de Guarulhos nessa última eleição. Olha, Marinho, você sabe, eu já fiz até algumas brincadeiras. Uma candidatura da prefeita, eu fui candidato a prefeito em 2004. Aí eu aprendi a segunda regra, Carla, em política. A primeira regra eu aprendi lá atrás, quando o Pedro Notaro me ensinou, que eu fui candidato a vereador pela primeira vez, que ninguém faz política sozinho. Para fazer política você tem que ter grupo, você tem que ter partido, você pode. Quando eu fui candidato a prefeito em 2004, Pedro, eu aprendi a segunda lição, segunda regra. Ninguém faz política sem dinheiro. Isso, principalmente numa candidatura a prefeito. E sem assumir compromissos. Porque você precisa de doadores. E cada um que vem doar tem um interesse em cima de você. E agora, recentemente, eu aprendi a terceira regra. Ninguém consegue mais fazer política sem ter ao seu lado um bom advogado e um bom contador. A coisa mais fácil é pedir o voto. Agora você juntar o pessoal. Está do teu lado. Grana. E assessoria. Há uma máxima que se diz. A política se faz com prestígio e dinheiro. Sem isso não se faz. Curiosamente você falou isso aí agora, Pedro. Nós tivemos recentemente uma foto aí de um grande empresário que foi para uma reunião do PSDB com o contador e... Pois é, o Marco Iannone. O Marco Iannone. O Marco Iannone. Bem lembrado. O Valdovira. Ele foi com o advogado dele e com o contador dele. E o Valdovira agora falou. Olha, e principalmente o presidente de partido. Eu lembro até uma vez eu comentei isso com o Marco, com o João Tomás, que é muito ligado a ele. Mas principalmente o presidente de partido. Ele tem que ter ao lado realmente um bom advogado e um bom contador. Se não, vai dançar legal. Vamos lá. Vamos falar. Vamos falar da saúde. Vamos falar da saúde. Chegou alguma informação da saúde? Não, cara? Não. Hoje eu tive informação cedo, você também teve, né, Pedro? Que três equipamentos aí que são... A fundação do ABC, né, a fundação do ABC que os tocam, que é o PA Paraíso, o PA Mariadice e o UPA São João, fecharam as portas por volta de 10, 11 horas da manhã. Só na emergência. Só na emergência. Exatamente. Eu passei no PA Paraíso, conversei com alguns funcionários, realmente estava tudo fechado. Apenas pacientes que já estavam dentro lá do equipamento, estavam sendo atendidos. E infelizmente o que está causando tudo isso é a falta de pagamento. Parece que o repasse não foi feito ainda para a fundação. Não chegou aos funcionários, não é a primeira vez que acontece, desde o final do ano passado. Todo mês praticamente a gente vem falando dessa situação aqui e parece que os funcionários chutaram o balde. E cadê o grande fiscalizador Alexandre Zeytune? Ou é só esperar? Não! Ele é o vice-prefeito e não está fiscalizando tudo? Hoje está fácil. Ou ele só fica de olho no secretário de Finanças? No Peterson. No Peterson? Qual é o problema? Deve ter algum problema. É o reino com a chave do copo. Está ficando passional, né? Está ficando passional. É lógico, porque o Peterson, será que é o Peterson? Rodrigo, será que é o Peterson que está segurando o pagamento da fundação ABC? Bom, é o homem que está segurando o pagamento da fundação ABC. Eu só lembro outro dia, você sabe que eu acompanho muito aqui o programa de vocês, principalmente a coluna do Pedro. Obrigado. E aí o Pedro fez lá, só vão pagar a fundação ABC se apresentarem a certidão. Lembra da CNB? Lembro. Engraçado, não apresentaram a certidão e o pagamento foi feito da mesma forma. Então, você tem que lembrar disso? E aí o que aconteceu? Será que a fundação ABC está cuidando só do P.A. Paraíso, do P.A. Mariatice e do UPA São João? Eu ouvi falar que também o atual prefeito já quer que essa mesma fundação cuide de uma outra. É uma UPA com bica. UPA com bica. Como é que vai abrir UPA se você fala que o orçamento vai ser menor? Não entendi isso. Olha, no caso da UPA, existe uma vinculação com o governo federal. Tem recurso federal na parada. Nesse caso, Aldo, se você me permite, o que acontece? O P.A. Paraíso está para ser fechado para reformas, deve acontecer agora final de novembro. Precisa. Para início de dezembro e provavelmente parte desses profissionais serão realocados na UPA com bica. Detalhe, desde que o governo passado fez esse acordo com a fundação do ABC, já estava previsto que eles cuidariam também da UPA lá de com bica. Agora, só o curioso é que, se eu não me engano, Pedro, o contrato da fundação do ABC termina agora em janeiro. Se eu não me engano. É verdade. Você vê, está com um problema até no... Daquitaúda também. É, a licitação para a empresa que vai ser terceirizada para gerenciar o Hospital dos Pimentos. É verdade. Né? É, o PD. É, então, esse assunto é muito complicado. Agora, a melhoria da qualidade na administração passa pela terceirização. Eu sou totalmente favorável. Mas uma terceirização que você pague por procedimentos, no caso da área da saúde, e não por preço fechado. Porque tem procedimentos que nem são executados, de acordo com o contrato dessas fundações, desse pessoal todo, e que são pagos mensalmente. O gerir é fechado? O contrato da gerir é fechado. Tanto faz, mas o próprio Tribunal de Contas tem exigido isso da administração, que os pagamentos sejam feitos através de procedimentos. O caso da gerir é um pouco diferente, porque aí pode se chamar de um contrato guarda-chuva. E se não me falha a memória, esse contrato da gerir não é só de prestação de serviço. Tanto que eu acho que a própria gerir foi quem foi a grande responsável pela modernização da fachada e da reforma lá do HMU. Então, esse contrato é um contrato que permite uma série de coisas. Inclusive, obra. É natural esse tipo de contrato? É natural, até pela prestação de serviço, porque ele precisa melhorar a qualidade das suas instalações para prestar um bom serviço pelo qual ele foi contratado. Mas daria obra, né? É obra. Então, existe. Eu acho que, com esse contrato da gerir, o governo municipal já teve problemas na justiça do trabalho. Espero que não tenha problemas na justiça civil e também junto ao Tribunal de Contas, porque é um contrato muito polêmico. E, aliás, esta empresa já tem trabalhado em outras cidades, em outros estados e teve problemas com a justiça em todos eles. Então, esperamos que não tenha aqui em Guarulhos, porque o que importa, no momento, é uma boa qualidade de serviço a ser prestada à população. O PA Paraíso, muitos estão reclamando, o povo mais fechou, precisa de uma reforma. Aquilo não tem condição mais de atender a população. Pode trazer prejuízo, inclusive, à saúde da população. E uma reforma pode demorar um pouco, mas esse pouco, infelizmente, outros equipamentos da saúde têm que suportar a clientela do PA. Eu vou falar de uma pasta que você já foi secretário. Serviços públicos, no sábado, nós tivemos um princípio de greve dos servidores funcionários da Itaúna. Itaúna, a empresa veio, negociou com os seus funcionários, parece que conseguiu um prazo, porque aguarda pagamento da prefeitura. Como é que é essa situação, Damiro? A cidade sem coleta de lixo vira um caldo, né? Olha, o contrato da coleta, remoção e destinação final do lixo do município de Guarulhos é gerenciado pela Secretaria de Serviços Públicos. Alexandre Zeytoni, dá uma olhadinha na vez que o Peterson quer pagar a Itaúna ou não. Porque, olha, a cidade ficar sem coleta de lixo, a coisa é terrível. Para você ter uma ideia, Pedro, qualquer tipo de pesquisa, de opinião pública que você vá fazer no município de Guarulhos hoje, o serviço público mais bem avaliado na cidade é a coleta e remoção do lixo domiciliar. A Itaúna sempre é bem avaliada. Nós não temos problemas com a coleta de lixo aqui em Guarulhos. O problema acontece quando? Quando a Prefeitura deixa de honrar o seu compromisso e de pagar a prestação de serviços da empresa. Porque a empresa depende disso para poder pagar os seus funcionários também, né? E agora, o que precisa ver é o que está acontecendo lá na Secretaria de Finanças, para o pagamento da fatura da Itaúna. Mas aí o Alexandre Zeytoni pode ajudar. Olha, Rodrigo. Vandomeiro, você não acha que a Secretaria de Serviços Públicos deveria ser mais valorizada? Eu não tenho a dúvida. A Secretaria de Serviços Públicos, eu que já passei um bom tempo por lá, ela, na realidade, é a empregada doméstica da administração. Ela é responsável pela zeladoria do prédio. Deixar a cidade bonita. Ela é responsável. Não é a Proguaru? A Proguaru é uma empresa que foi contratada e terceirizaram lá o serviço. Tanto que quando eu fui secretário de serviços públicos, a Proguaru vinha participar junto conosco dos mutirões, para prestar serviço, né? Com os equipamentos, com as máquinas, mas estava sob a coordenação da administração municipal. Era coadervante. É, não. Tinha um secretário que ia lá e mandava mesmo. Pedro, o que está faltando é um pouco de autoridade aqui. Tem que ter alguém que mande, alguém que coordene, alguém que vá, porque não pode ficar só dependendo do prefeito. O prefeito tem eles compromissos, a agenda dele, olha, ele não tem condição de administrar tudo sozinho. Aliás, o Gute falou para nós isso, né? Pressionem meu secretário. Eu não aguento. Ele não tem condição. Chame os equipos de se explicar e tal. De repente ele precisa ir à Brasília, representar o município na assinatura de um convênio, precisa ir ao governo do estado, precisa estar articulando com as secretarias estaduais aquilo das assuntos que são de interesse do município. Ele é o representante. Os secretários têm que estar aí aptos a resolver. E tem que ter alguém para coordenar. Se não é um, nem dois, nem três, precisa ter um gerente. Precisa ter um gerente. Um, dois, três, gerente. Precisa. Aí você vai ver a coisa. Aí é com o Alexandre Zeytour. Se vai ver, se é o Peterson ou não. Porque quem paga, geralmente, é quem manda. Quem manda. E cá entre nós, eu fui lá na coletiva do Peterson, como diria o soldado do Arnone, ele tem panca de centroavante. Ele tem panca de centroavante. Agora, cá entre nós também, né? Ficar só negando o pagamento é fácil. É, mas o pagamento é eu. Estão a falar, não, deixa comigo. Daqui um dia vai economizar um salento. Pera, administrar com dinheiro é fácil. O atual prefeito está com um pepino grande na mão. O município, é um município rico? É. Uma das maiores arrecadações desse país? É. Uma das maiores economias desse país? É. Mas os problemas são de igual tamanho. Então, precisa-se criar alternativas para poder prestar um bom serviço para a população. Porque a população está precisando. Por exemplo, a Proguaru tem um orçamento, por ano que vem, da ordem de 130 milhões, né? Se não me falha a memória. Agora, esse ano de 2017 já tem um déficit de perto de 30 milhões de reais. E a Proguaru começou um trabalho que está de parabéns e tem que dar continuidade, que são os recapiamentos. Você pega aí, eu passei pelo Jardim Leda hoje, várias ruas do Jardim Leda estão recapiadas. Mas parou. Davi Augusta, na Tranquilidade, a principal avenida da Tranquilidade. E esse é um serviço que não pode parar. Mas parou. Mas parou. Se parou, é uma judiação. Mas parou por quê? O Peterson segurou o pagamento. Pais. É o reizinho com a chave do cofre. Agora, vá fazer um passeio, por exemplo, numa avenida famosa aqui em Guarulhos. Renato de Andrade Maia. Conheço. Começa ali na Tiradentes e vai até o final de Santa Clara. Meu, você não consegue andar por aquela avenida. É uma buraqueira só. E tem um colégio importante ali. Ah, tem, tem um colégio importante. Talvez não recapiar na rua, para não dizer, ó, recapiar na rua do colégio, lá do pai do menino. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não, peraí. Se tiver esburacada, pode e deve. Deve. Aí mesmo vão dizer, ah, mas recapiaram a avenida Arninda de Lima, onde moram os pais do presidente da Proguaru. Mas estava ruim mesmo. Estava ruim, estava péssima. Péssima. Esse tipo de comentário não ajuda em nada. Só atrapalha. Ô, gente, a rua não é só do colégio. A rua é de todo mundo que passa lá. É, é um exemplo que eu estou citando. Não, é lógico. Tem um. Ô, moleiro, fala. Você acha que está faltando experiência no governo? Experiência, assim, em todo governo. Falta pessoas, falta mais cabelo branco para ser governado? Eu não digo, eu não digo falta cabelo branco. O pessoal tem muita boa vontade. Mas falta um pouco de vivência, porque o pessoal que está lá, que ficou... Faltam essa boa vontade. É, esse pessoal todo que ficou... É a legião da bobozada. Pedro, foram 16 anos de administração do PT. Eles armaram toda a administração. Ou você acha que hoje a maioria do pessoal que está no serviço público, nacional, social, a maioria tem... Pode hoje não ter tanta vinculação partidária. Mas o grande número ainda tem. Maldomiro, você é inteligente, sabe uma coisa? O PT ganhou quatro eleições. Eles não estavam aí por decreto. Não. Fizeram muita coisa também. Fizeram fácil. Fizeram várias... Não, eu quero discordar disso. De melhorar a educação. O pessoal está querendo dizer que o PT é horrível? Não é assim não, hein? Não é assim não. Não. Todos aqueles que passaram pela administração deixaram a sua marca. Deixaram a sua marca, tanto que eles foram eleitos e reeleitos. Eles passaram por uma aprovação popular. O povo quis que assim fosse e deu certo. Agora, a mudança que veio, ela tem que dizer a que veio. E não pode ser para amanhã ou para depois. Algumas coisas têm que acontecer. No começo foi bonito, lembra? Eu peguei pincel e fui pintar a grade lá. Não posso que mais. Não pode não. Eu não estou dizendo o que... Só para entender, só para entender. Você entendeu, né? Eu fui... Cadê o povo que todo dia que trabalhava oito, nove, dez horas por dia? Acabou pelo notário. Acabou a vontade também. Acabou. Tem gente indo só três horas, quatro horas. Por dia, trabalhar na atual administração. O Zeitoni falou que almoçam... Ele falou isso. Almoçam, fazem lobby. O Brasil não é oficializado ainda. O Brasil não é oficializado. O Alexandre Zeitoni está virando o grande fiscalizador dessa administração. Os vereadores estão ficando de lado. Vamos falar de política, que você entende muito de Câmara. O Zeitoni não está valorizando a Câmara Municipal totalmente. Está ajudando a Câmara. Isso você não tem a dúvida. Faz parte. E o próximo presidente... Pois é, ele está valorizando a Câmara, está valorizando o presidente, que é o Soutur. E nós não sabemos quem será o futuro presidente. Vai ter um peso enorme. Mas se não está acirrada, né? O peso vai ser enorme. A Câmara, diga-se de passagem, ela tem um poder muito grande. O vereador, inclusive, precisa descobrir o poder que ele tem, porque ele precisa ajudar a administrar o município. Hoje, o atual prefeito tem uma grande base na Câmara Municipal e ele tem conseguido tudo com facilidade, né? Até o aumento do ISS, né? Mas ainda não passou. É, mas já está tudo certo. Você acha que vai ter problema? É amanhã, né, Rodrigo? Eu só me pergunto um minutinho. Eu estou até tentando confirmar aqui, não consegui ainda. Parece que a prefeitura conseguiu derrubar aquela eliminada do projeto... Foi noticiado hoje. Da terceirização. Não sabia, não. Parece que ele conseguiu. É, agora você vai poder ter estado nesse restaurante dentro do Boston Maia. Lembra? Você tem que falar aqui no microfone. Eu estou escutando aí. Está baixo. Esse microfone está me assustando. Você está assustado. Eu estou assustando. Isso, Rodrigo, vai gerar uma polêmica muito grande. É, porque todo espaço público, ele depende de concessão. E essa concessão, ela é onerosa. Tem que ser através de licitação, né? Então, não é bem assim, do jeito que estão falando, ah, vai, ah, não, calma. Isso aí tem muita história ainda. Carla, fala aí o nome das pessoas que estão nos acompanhando aí. Bom, licença. Agora é você. É o microfone dela. O Iguchi aqui que nos acompanha falou que eu falando de cabelo... Não tenho nada para falar. Boa, Iguchi. Boa, boa. Cabelo branco. A Paula Bulamarque, Pedro, e a Janaína, estão reclamando das ruas esburacadas de Guarulhos. E a Paula falou que, principalmente, o Recreio São Jorge, Cabo Sul, estão abandonados. Eu passei no Palmeira hoje também, as ruas lá, a Avenida C, a continuação da Avenida C, totalmente buracadas. Muitos bairros abandonados. Pedro, quando fui secretário de Economia e Planejamento, foi no momento que nós aprovamos o loteamento do Parque Continental. Todos eles. E a principal via do Parque Continental foi uma via que nós projetamos e chamamos de Transguarulhense. É essa que sai da Dutra, que é a Paulo Facine, segue na Salgado Filho, veio o Parque Continental, que a administração da Urapetá pavimentou uma parte, e agora tem a sequência para terminar ligando com a Fernão Dias, próximo lá do Rodoanel. Essa é uma obra que precisa ser concluída. Porque eu passei pelo Palmeira no sábado, Pedro, ali, ou você desvia do buraco e bate... Verdade, verdade. A coisa está feia, está totalmente abandonada. Palmeira, passei hoje. Aí, ontem, eu fui visitar a parte das obras do Rodoanel, ali no Cabo Sul. Exatamente. Aquela estrada do Cabo Sul, não é nem tanto o asfalto, mas o lixo, o lixo, o entulho. Aí o pessoal culpa muito a administração, mas a gente sabe que a administração, por mais que ela fiscalize, a própria população contribui para deixar a cidade feia desse jeito. Os marcianos. Então, tem muita coisa para fazer? Tem. As administrações regionais, elas começaram muito bem no início, né? Todo mundo queria mostrar, postava no Facebook e tal. Todo mundo sumiu, cara! Sumiu! Agora que eu fico cobrando, outro dia eu fui ao Jardim São João e lá tem um ex-candidato a vereador também, que é indicado lá pelo... Está numa regional lá? ... pelo vereador, que é de lá, o Eduardo Caneiro, né? Que é o Bajéia. É, meu, ele não saía do Facebook no começo. Só fala, meu, está na hora de você voltar para o Facebook de novo, de lá o que você está fazendo aí no São João. Porque está faltando coisa pra caramba, sabe? Às vezes você tem vontade de fazer, mas não tem as ferramentas. Mas o Carleiro tem chance? Acredito, é um bom vereador, está fazendo um trabalho excelente, eu acho que se ele for candidato a deputado estadual, é um excelente candidato, e se eleito, o Guarulhos terá um bom representante na Assembleia Legislativa. E quem será o federal? Não estou vendo. Olha, eu também não vejo nenhum candidato a federal na administração, né? Não vejo. Eu estou vendo o candidato a federal na oposição. Eu vejo o atual deputado estadual, o Alencar, um forte candidato a deputado federal. Ele tem feito um trabalho na Assembleia muito bom, eu tenho acompanhado o trabalho dele na Assembleia, e eu acho ele um forte candidato a deputado federal aqui por Guarulhos. Se for eleito, independente de partido, eu acho que será um bom representante aqui pra cidade de Guarulhos. Na Câmara Federal. Como nós temos aí o Eli Correia Filho, outro bom candidato, ele tem trabalhado pela cidade de Guarulhos, né? Com emendas, né? Com emendas, e ele tem se dedicado, e ele conhece e acompanha a cidade de Guarulhos. Então já tem dois bons nomes aí a federal, né? Mas faltando o da máquina, né? O da máquina, eu acho bem difícil aparecer alguém, viu? Eu acho bem difícil. A deputado estadual, eu considero que o Eduardo Caneiro é um bom candidato. Se ele for candidato, tem chance. Me falaram que o Jorge Wilson virou o queridinho da administração. Jorge Wilson... O Jorge Wilson é um deputado muito atuante. Muito atuante mesmo, Pedro. E ele está sempre, em todos os eventos que tem da prefeitura... Da Gerir. Da Gerir. Da Gerir, eles são muito próximos. E no governo do estado, ele tem participado, né? Ele tem participado e ele sabe também trabalhar. Ele vai pra cima. Ele foi pra Goiânia, né? Foi pra Goiânia, foi ele que estava junto lá, né? Na foto. Na foto e tal. Falando em ir pra Goiânia, vocês falaram... Agora eu vou ir pra Goiânia, o secretário da SD7, Rodrigo Barros, foi pra Barcelona. E eu acho que o prefeito... Agora é essa, hein? Agora a Catalunha vai. Agora a Catalunha vai. Mas eu acho que o prefeito era pra ir nessa, hein? Olha, é bastante lógico. A questão de 40 dias atrás, eu estive lá em Barcelona. Aliás, está uma cidade maravilhosa. Bela cidade. Uma bela cidade. E o movimento separatista lá muito forte, da Catalunha como um todo, né? Eu acho que a Espanha vai ter graves problemas aí depois desse premissito, que é oficial. E o resultado não será hoje, não ser pela separação. Ah, eu acho que o governo espanhol não vai abrir mão, né? É, não. Porque ali está a grande fonte de receita. Vamos lá. Ô, Vandomeiro, caso o Guti lance um candidato do governo, um candidato federal, e não tenha sucesso, você acha que isso pode influenciar o resto do mandato dele ou não? Não tem nada a ver. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Rodrigo. Na atual circunstância, se eu sou o atual prefeito da cidade, apesar de todo o prestígio que foi conquistado nas urnas, eu não iria colocar a mão em ninguém. É um risco nesse momento? Totalmente. Totalmente. Eu estou falando politicamente, tá certo? O Eduardo Carneiro é candidato a deputado estadual, tem um bom trabalho e tal, mas eu acho que o atual prefeito não deve botar a mão nele, né? Se não colocar, fica difícil, hein? Não, ele tem... Não, o Eduardo Carneiro eu acho que ele tem condição, ele tem voo próprio. Mas sem máquina. Não, Pedro, a máquina é uma coisa. O prefeito ia público, subir no palanque e pedir voto? Complicado, hein, meu? Isso não elege. Como é que elege? Já aconteceu, né? Já influencia. Já aconteceu. É, influencia. Agora, será que se a eleição fosse hoje, o atual prefeito teria a mesma votação, Rodrigo? Lógico, provavelmente não. É, porque a administração desgasta. E eu tenho certeza que ele está imbuído das melhores intenções para administrar a cidade. Mas ele não consegue fazer tudo o que ele precisa. Pergunta... Ele pode. Pergunta capriciosa. Fala. O Gunt vai ser reeleito? É muito cedo ainda, né, Pedro, para a gente falar sobre isso. E apesar que eu acho que o único nome hoje que poderia fazer frente ao atual prefeito, numa disputa na reeleição dele, seria o deputado federal Elie Corrêa. É o único nome que a gente vê aí com essa possibilidade. O PT vai ter candidato. Esquece. Esquece o PT. Esquece, esquece, esquece. Tem sete vereadores, né? Não, mas ali ninguém vai botar a cabeça para ser candidato a prefeito, não. O senhor Alencar se eleger deputado federal? Pode ser, mas eu acho muito isso. E o Zeytune, vai ter coragem? Nós estamos falando em candidatos, né? O Zeytune, não é assim. Quem vai bancar o Zeytune? Eu já falei aqui que, em política, eu aprendi a segunda, o segundo. Você vai ter grana. Quem vai bancar o Zeytune? Você vai ter prestígio e dinheiro. Então, prestígio. E um bom advogado. Um bom advogado. Carlos, alguma menção aí? O Gilberto Ramiro, o Pelé Sirino, Lilian Bilac, o Gilmar Adão, Fernando Fanganiello, é isso? É, Luiz Fanganiello também. Isso. Então, é o presidente do PV, não é? É, parece que ele está lá. Você nos assusta com esse negócio. Nossa, a audiência está boa, hein? Está boa. Muita gente curtindo, elogiando, serve pela entrevista, pela coerência sempre. Ô, Guilherme, eu não tenho a menor dúvida que você se elege vereador. Vai ser candidato? Não. Não? Não. Muita gente perguntando também aqui. Não sou candidato a vereador. E o Lima ainda completa? Se pretende disputar a prefeitura em 2020. Boa pergunta, Lima. Olha, realmente o executivo, ele me atrai bastante, né? Mas isso dentro de um grupo político, eu acho que é coisa que a gente pode começar a pensar para o futuro, não sei. Aceitaria ser secretário? Gosto muito, Pedro. Vou dizer uma coisa para você. Me realizei bastante. Gosto muito, fica a dica. Me realizei bastante. Você sabe disso. Eu sei disso. Quando eu fui secretário de economia e planejamento, quando eu fui secretário de serviços públicos, secretário de habitação, secretário de governo. Presidente da Constituinte. Presidente da Constituinte Municipal. Eu só não fui presidente da Proguaru, mas eu sou acionista da Proguaru. Não foi presidente da Câmara também, né? Não fui presidente do Poder de Conselho, não foi presidente da Câmara, não. Olha, eu passei pela Câmara durante 22 anos e nunca quis ser candidato a presidente da Câmara, sabe? Eu sempre gostei muito de ser o presidente da Comissão de Justiça e Redação, de Orçamento e Finanças, mas o presidente da Câmara, não. O pepino é muito grande. Não vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. O presidente do Poder Constituinte... E por que tem tanta disputa? Vamos deixar essa ação. Deixa no ar a resposta. O Pedro gosta, né? A faísca. O que me deu bastante satisfação foi presidir a Constituinte Municipal, que elaborou a primeira lei orgânica do município. Então, isso ficou para a história. Então... Foi um trabalho muito grande, diga-se de passagem. Eu lembro dos embates que a gente tinha com a própria bancada do PT, na época, Orlando Fantasini, Albertão, Eloy Pietá. O Eloy era, inclusive, o presidente da Câmara Municipal e com o meu voto, né? E... O debate foi muito bom e hoje nós temos a sala orgânica que o município todo seque. Rodrigo, pergunta? Pergunta final, né? Praticamente fechando. Que conselho, Valdemir, você daria para o prefeito Guti hoje para sair dessa imbróia que virou a cidade de Guarulhos? Quem sou eu para dar conselho? O que é isso? Eu só dou uma sugestão. Precisa ter alguém para gerenciar essa turma toda. Precisa de um capitão. Ah, precisa. Precisa. Esse time tem que ter alguém no meio de campo para passar a bola. Porque ele é um excelente centroavante, Rodrigo. E ele provou isso nas urnas. Agora, ninguém passa a bola para ele fazer o gol? O pessoal fica preocupado em mostrar, não, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, mas eu sou bom. Não, não é nada disso, cara. Tem que trabalhar em conjunto, quem tem que ser o bom é o prefeito. Quando ele passa a bola é quadrada, não jogando os problemas para ele resolver. O que ele está precisando é de um bom gerente, um, dois ou três até. Ele poderia ter julgado mais a prefeitura? Será que ele está no trabalho? Olha, eu tenho quase que certeza que intenção ele tem. Mas existe uma dificuldade muito grande, Pedro. Compromissos. Primeiro, os compromissos políticos. Ele não tem essa governabilidade junto à Câmara, junto aos outros partidos, sem honrar os compromissos que ele assumiu na campanha. Eu acredito que agora ele vai criar a Secretaria da Cultura, ele deve voltar com a Secretaria de Esportes. Então, vamos ver. Mas eu acho que ele tem que ir. O que precisa realmente é de um gerente. Isso eu não tenho. Em cima do horário, obrigado, são 17 horas e 59 minutos. Bom, Domínio Ramos, até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Carla. Obrigado a todos os telespectadores. Obrigado pelos elogios. E uma coisa eu posso dizer a vocês. Eu amo a minha querida cidade de Guarulhos. Sou cidadão guarense, apesar de ter nascido em Nazaré Paulista. Então, é o saco final, Rodrigo. Pela cidade... Completa 341 anos, agora é dia 21. E o meu primo, que é o atual prefeito, nós vamos reinaugurar lá o prédio que foi restaurado e a prefeitura vai... Lá conseguiram. Lá conseguiram. Tiramos o penteio de lá, conseguimos arrumar a casa. Mas parece que em Guarulhos também estão pensando em 2018 já começar a mudança para a nova casa. Olha, e tem que pensar, é naquele shopping abandonado lá da Vila Fátima. Que vergonha. Aquilo é... Muita gente já falou, falou, falou e nada até agora. Muito tempo. Tem muito assunto em casa. Muito assunto. Tchau, pessoal. 18 horas. Até amanhã cedo, se Deus quiser. A partir das 7 horas da manhã. Até lá.